Acho que ele deveria ter mais uma hora É porque ele tem que ir Não quero andar com o vento Nem que eu enganando Pô, meu guiado E aí, e aí Quem vai ter esse que iria? E agora, vai que a nossa O mundo é uma bola É melhor também Os meus conceitos Me valorizei O senhor é falar de mim O senhor é que a gente vai E aí E aí E aí E aí E aí